Beatriz, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele prometeu ao presidente ucraniano 500 milhões de dólares como ajuda ao país. Isso, em meio à guerra, Biden prometeu que vai dar essa quantia, né? Biden e Zelensky ficaram aí uma hora no telefone fazendo os detalhes finais aí do orçamento. A Ucrânia passa por uma crise econômica gigante devido a essas invasões russas, em principal na cidade de Mariupol, uma das mais afetadas. Em pronunciamento oficial, a Casa Branca afirmou que os Estados Unidos estão trabalhando 24 horas por dia para atender os pedidos de assistência dos ucranianos. Ao passo disso, a Rússia prometeu que vai reduzir as operações militares na Ucrânia, após Zelensky citar que pode adotar um status neutro, mas com condições. Quem não acredita muito nessa promessa é o presidente norte-americano Joe Biden, que disse que Putin não vai cumprir com essa delegação. Ele disse que Biden disse que Washington e seus aliados continuarão com fortes sanções contra Moscou e ajuda para a Ucrânia. O governo de Etienne Rive mais cedo registrou alguns ataques durante toda a noite, assim como a capital Kiev, que contou com explosões de bombas nos arredores.